Fala Clã, aqui é o Zen, bem-vindo a mais um Começando Bem, dessa vez com a classe Meister, ou para não tão íntimo, o mecânico, a quarta classe do mecânico, é uma classe que eu recomendo muito que você faça, principalmente se você estiver aí no começo do jogo, é uma classe com uma gama de habilidade muito grande, que você vai ter uma certa facilidade para começar a jogar, além de que no endgame também ela é muito boa, então eu recomendo bastante. Vai lembrar que eu não sou perito na classe e muito menos no jogo, então caso você conheça alguma forma melhor de fazer essa progressão, coloca aqui nos comentários que talvez em outro vídeo a gente faça desse seu jeito aí. Bom, chega de enrolação, puxa a vinheta! Assim que você criar o seu personagem, você já pode vir no Formigueira Infernal, pegar alguns níveis, não precisa se preocupar muito com as habilidades, porque a gente vai utilizar a habilidade Cavalo de Pau, que é uma habilidade que não precisa nem distribuir pontos, é uma habilidade de platina, então é só você pegar ela e ocupar aqui para pegar os primeiros níveis para a gente poder passar de classe. Depois pode ir na Caverna dos Orques, aqui você pode pegar nível 99, caso você não aguente ir na turninho nível 70. Depois que você rebornar, a gente vai distribuir algumas habilidades que a gente vai utilizar mais para frente com o personagem. As habilidades não tem muito mistério, são basicamente as mesmas, que são manejo perfeito, força violenta, força violentíssima e adrenalina pura, você vai utilizar elas aí ao longo do personagem, independente da habilidade que você utilizar. Depois disso eu dei uma pausa no nosso mecânico e fui para a turninho com o nosso Gunslinger nível 99, que eu recomendo muito que você tenha um. Aqui eu vou dropar algumas moedas da turninho para pegar alguns itens específicos para a gente continuar com a nossa progressão do nosso personagem. No caso aqui, eu achei mais fácil a gente começar utilizando as habilidades Brandir Machado e Fura do Furacão, em vez de começar direto com o canhão devido ao seu cast fixo e a sua pós-conjuração. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ir na nossa primeira instância, que é o Palácio das Magas, para a gente conseguir pegar um Machado de Cinzas que a gente vai utilizar para aumentar um pouco o nosso dano e dar um pouco de sustento para a gente poder upar. E os itens que eu peguei na turninho foram um combo pombinho e dois colares de Arkane, que vão aumentar o dano dessas habilidades que eu citei anteriormente. Depois de pegar o Machado de Cinzas, a gente vai para a Rua do Zoom, onde a gente vai ficar um certo tempo para a gente conseguir cor-cores e partes desconhecidas para a gente fazer alguns equipamentos específicos também. Caso você não saiba fazer esses equipamentos, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que mostra o processo que você precisa fazer para fabricar esses itens. No caso, os itens que eu fabriquei aqui foram uma bota do 7 Grace de ataque, uma capa do 7 Grace de ataque também e a armadura e luz em tipo A, com dois módulos de ataque power e um módulo de pós-conjuração. Eu não peguei o combo completo do 7 Grace porque ele não aumenta o dano da habilidade que a gente vai utilizar. Então, para mim, não serviu. Em seguida, eu vim para o mapa do Torre de Itanatos para a gente farmar algum dinheiro para comprar os fragmentos de chip que vão melhorar em 200% o nosso personagem daqui para frente. E como eles são relativamente baratos, você perder um pouquinho de tempo aqui, você consegue comprar eles tranquilamente. Eles giram em torno de uns 18 a 20kk, pelo menos foi o preço que eu encontrei. Porém, caso você esteja com dificuldade de achar um preço mais barato, você pode comprar um só que também vai ajudar bastante. Aqui você também pode ficar até conseguir o combo de cartas da Torre de Itanatos. Caso você não saiba craftá-las, eu vou deixar aqui também um vídeo na descrição que mostra como fazer. Porém, caso você esteja com dificuldade, você pode utilizar outras cartas alternativas, como a carta Memblate ou a carta Rato Marrom. Depois de comprar os fragmentos de chip, a gente vai começar a utilizar a habilidade Canhão, que agora ela não vai ter cast fixo e nem cast variável. Então está bem tranquilo da gente utilizar e spamar relativamente bem. Eu fui na ilusão aquática para a gente pegar alguns níveis para poder pegar logo a próxima classe. E depois disso eu peguei mais alguns níveis para a gente melhorar o nosso personagem. As habilidades de quarta classe que eu achei mais interessantes foram a ativação de ataque, ativação de defesa, o canhão ABR que você vai utilizar, vai criar um bonequinho para você poder usar um canhão duplo que vai dobrar o nosso DPS. E a habilidade Impacto que vai aumentar muito o nosso dano, que ele vai dar um debuff no personagem. Depois de pegar alguns níveis e as habilidades necessárias, eu dei uma passada aqui na bio para a gente ficar um certo tempo aqui para fabricar o nosso hatch e dropar alguns itens que a gente vai precisar também lá para frente. Caso você não conseguir dropar os itens que você precisa, você pode pegar os itens que você dropou. Caso sejam bons, você pode vender também, vender as cartas e os ominosos, enfim, você pode fazer um dinheirinho aqui. Os itens que eu peguei aqui na bio foi um combo grifo, uma massa das valquírias e eu craftei também um hatch da bio do mecânico. Caso você não saiba fazer esse craft, eu vou deixar um vídeo aqui também na descrição que mostra exatamente como você vai conseguir. E logo depois eu vim no mapa do Contaminate Wonder para a gente dropar algumas cartas para colocar na arma. É interessante também você comprar um combo de cartas do Cavaleiro Branco, que também é uma ótima opção. Você tem outras opções de cartas de arma, como Esqueleto Arqueiro, Brutal Murderer ou qualquer outra carta que dê dano, tá? Não precisa ser necessariamente a Contaminated, porque o drop dela é bem chato. Então caso você tenha dificuldade nessa carta, você pode trocar por diversas opções. Em seguida eu fui nos campos de Rock Reed para a gente dropar o nosso combo de cartas Búfalo que a gente vai utilizar no acessório. Você pode utilizar outras opções de cartas, porém eu acho que no momento aqui do jogo essa é a melhor opção que você pode utilizar. A próxima carta é a carta Ferox Púrpura, que a gente vai conseguir no Lago do Abismo 4. Eu fui também no Lago do Abismo 3 para pegar uma carta Assuntos Dourado, que ela faz um combo com a Ferox Púrpura, porém não é necessário se você não quiser. Mas é interessante também você pegar. Depois de pegar as cartas, eu fui upar até o nível máximo para a gente conseguir farmar na Chefênia. E é isso aí, tá o seu personagem extremamente barato, conseguindo farmar na Chefênia Hard. E pela classe ter algumas vantagens, como as propulsões traseiras e dianteiras, E o fato de não tomar dispel e nem diveste é muito mais fácil de você fugir de MVPs mais fortes e se concentrar só nos mais fracos, até porque o drop é o mesmo, fora o drop especial, é claro. É uma classe muito boa, porém tem suas dificuldades, mas não muda o fato de que é uma excelente classe para começar, uma das melhores no meu ver. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham ficado com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu queria te convidar também para participar do nosso grupo lá no Discord. Lá você vai ter um contato mais próximo com a gente, jogar ali com a gente sempre. Se tiver alguma dúvida também, é mais fácil de tirar diretamente, tanto comigo quanto com outros players que jogam ali junto conosco. Não se esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda muito o nosso trabalho. É isso aí, valeu, tamo junto. E aí, valeu, tamo junto. E aí, valeu, tamo junto. E aí, valeu, tamo junto.